Fala aí, seguidor das redes sociais da Rádio Bandeirantes, tudo beleza? Caio Monif na área, o Goiás treina na tarde desta sexta-feira, último treinamento em Goiânia, porque amanhã, no sábado, embarca para o estado de São Paulo. Na segunda-feira tem jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz, e aí o técnico Wagner Mancini tem alguns desfalques confirmados, né? O Aloysio Souza está fora, Edson Felipe está suspenso. Em contrapartida, alguns jogadores ficam à disposição do comandante Esmeraldino, como é o caso do Natan Melo, que cumpriu suspensão contra o Paysandu, e também do Ângelo Rodrigues, o centroavante colombiano, que se recuperou de lesão. Juninho é dúvida, fica aquela dúvida se o atleta vai viajar com a delegação para iniciar ali, ao menos, no banco de reservas. E aí é um jogo muito importante para o Goiás, o clube Esmeraldino precisa voltar a vencer na Série B, já são dois jogos consecutivos que o Goiás não vence na competição. Então, na próxima segunda, 8 horas da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Goiás no estádio Santa Cruz. E você, seguidor, gostou desse vídeo? Curta, deixe o seu like, comente, compartilhe, e siga a Rádio Bandeirantes em todas as redes sociais. Rádio Bandeirantes em todas as redes sociais.